Eles são protagonistas de um balé urbano, personagens repletos de diversidade e peculiaridades. Alguns são exemplares, respeitando fielmente as regras e escolhendo os locais pré-designados para a sua travessia. No entanto, há também os aventureiros, que desafiam a rotina e arriscam atravessar em pontos não convencionais. Quem são eles? Os pedestres. Para chamar a atenção sobre a importância de promover a segurança do pedestre, o dia 8 de agosto foi instituído como o Dia do Pedestre. Mas para essa celebração teve um marco bem significativo. Você sabe que marco foi esse? É que foi no dia 8 desse mês, em 1969, que os Beatles, uma das bandas mais influentes da história, decidiram atravessar uma simples faixa de pedestres para capturar uma imagem, que se tornaria mundialmente famosa. Essa fotografia foi escolhida para ilustrar a capa de um de seus discos, eternizando o instante em que os quatro membros do grupo caminhavam juntos, transmitindo uma sensação de união e descontração. No entanto, quando se trata de trânsito, é fundamental que os pedestres e motoristas estejam atentos e sigam as devidas precauções. Diferentemente da descontração dos Beatles, ao atravessar uma faixa de pedestres para uma foto icônica, a realidade do tráfego exige cautela e também muita responsabilidade. O Código de Trânsito prevê a prioridade aos pedestres, então os motoristas que dirigem os veículos motorizados devem dar uma atenção especial aos pedestres. É importante destacar que os pedestres devem, sempre que possível, fazer a travessia, a transposição das vias, nas faixas a ele destinados. Os pedestres devem também buscar andar pela calçada, pelo passeio e evitar andar pela pista de rolamento, que inclusive é uma infração do pedestre, andar pela pista de rolamento. Obviamente, nos locais onde não houver possibilidade de circulação na calçada ou no passeio, o pedestre poderá fazê-lo na pista. O Código de Trânsito prevê-lo na pista de rolamento.